Música Joaquim Fênix vai escondido a sala de cinema e solta a risada maligna do coringa após filme. O ator assistiu a uma sessão ao lado dos espectadores. Joaquim Fênix assistiu a uma sessão de coringa no cinema em San Fernando Valley, próximo a Los Angeles, no último sábado, 5, e surpreendeu os espectadores do filme. O ator foi ao encontro do público, tirou fotos e até mesmo performou a risada maligna do vilão a pedido de um fã. O intérprete de coringa riu, mas logo em seguida parou e disse que não conseguiria fazê-la, segundo o TMZ. Então, ele pediu para o espectador que realizou o pedido tentar a versão dele da risada. Como ator, o fã também não conseguiu reproduzir a gargalhada do personagem. Desde a estreia do longa-metragem de Todd Phillips, Poenix compareceu a diversos cinemas em Los Angeles para surpreender e tirar fotos com os fãs do palhaço do crime. O coringa gerou repercussão nas últimas semanas ao ser classificado para maiores de idade e receber uma série de restrições. Alguns cinemas norte-americanos proibiram os espectadores de irem fantasiados nas sessões e reforçaram o aviso que crianças não devem ver o filme. Até mesmo o exército americano foi acionado para ficar em alerta em relação a qualquer ação suspeita dentro das salas de cinemas, para evitar outra tragédia como o tiroteio na sessão de Batman, O Cavaleiro das Trevas, em 2012. O filme de origem do vilão de Gotham já possui a quarta maior bilheteria de estreia para um filme proibido para menores de idade, com 93 dólares, 5 milhões nos Estados Unidos e o título de maior lançamento no mês de outubro de todos os tempos, segundo a Reuters. O filme fica atrás apenas de The Adipo, The Adipo 2 e It, a coisa coringa está em cartaz nos cinemas brasileiros. Fonte Rolling Stones Adaptação Canal Viajante Zero